Música Não, a do cabeça de petróleo é bonita Tipo assim A M2, tipo assim, ela é feia comparada a M3 Meu gosto, mas eu teria uma M2, tá ligado? Tipo, mas entre M2, M3, M4, a M2 pra mim é mais feia Eu não gosto do estilo do carro, eu acho feio Ô Zé Cabeça, tem comida aí? Tenho Tem bebida também? Tenho Ué, mas você tá pedindo? Não, eu tô perguntando se você quer Alguém quer comida, rapaziada? Alguém quer comida? Alguém quer comida? Você quer a falinha? Vem cá Caralho, você tá divrando aí, pô Ronaldinho Quer água também? Valeu, pai Não, não, água eu tenho aqui, visão, valeu O 5K quer também? Tô ouvindo o 5K falando, véi Caraca, ele vai esparrar que nós é facção, véi Pô, boy, tu vai esparrar que nós é facção, véi Ué, o que que tem? Você quer amigo meu, pô? Ah, é o Fufu? Que aí não sabe esse bagulho? É, 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 mano Cala a boca, não tô nem falando contigo não, hein, Rosário Ah, eu erro, otário Tu é ruim, menor Tu é ruim, Branquinho Tu vai ser enguiçado aqui mesmo, viu? Tu é puta, rapaz Ah, não, o cara tava quieto e tu E aí, fica calado aí, todo mundo aí, fica calado aí Não para aí com os aranhos, não ponte tu Não comece depois de tomar o aranhos, não ponte tu Para aí, para aí, para aí, para aí, chegou, 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 calmo, 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 calmo Vai lá, fã do NS Pera aí, para aí, para aí Ô fã do NS, tu vai continuar batendo aqui, fã do NS Tu vai continuar batendo aqui, fã do NS Fica quieto aí, fica quieto aí, ó Eu só falar para vocês aqui, ó Vocês estão se batendo aí, né A saúde de vocês aí vai contar, fechou? Então, o problema é de vocês Mano, pô, rapaz Isso, ajuda a cúpula, então É que eu não vou participar, vem para esse lado aqui no misturo não, tá ligado? Eu Fica para esse lado aqui, ó Vai que é assustado aí? Aqui, com a mão levantada Ué, tô perguntando Tu falou que não vai ajudar os teus? Para quem não for participar, vem para cá, onde? Eu tô com a mão levantada aqui, ó Tá para não atrapalhar ali O cara que começou, pô Vou deixar o cara bater O cara começou O cara que não começou, não Cala a boca aí, fã do ZNS Vamos lá, vamos lá, vamos escutar aqui Bateu, tô aqui Vamos escutar aqui Comentei mais o torque do ZNS Vamos desenrolar isso, vai É, bora, bora É, bora pro pessoal que tá animado É, situação é o seguinte Hoje aí vai ter mais duas paradinhas aí Tem um com o nosso perdão, né Situação aí, primeira, a gente vai fazer na moto Desempregada, desempregada Vou escutar, vou falar para vocês como é que vai funcionar Vai ter um circuito aí Que a princípio eu vou colocar lá no e-mail daqui a pouquinho É, circuito é um circuito, tipo, vocês tem que fazer ele certinho Não pode tentar, tipo, pegar um atalho ou tal Tem que seguir o circuito bonitinho É, obrigatório, P1 e P2 O P2, ele vai ter aí um... Um Taser Só o P2 pode atirar com o Taser, fechou? Só o P2 vai tá com o Taser Se o P1 tiver com qualquer arma Atirar ou tiver com o Taser e atirar Automaticamente a equipe toda tá desclassificada Maravilha? Só o P2 pode atirar com o Taser Puxou o PT, desclassificado Então, se fosse vocês até guardavam na mochila e a PT Não Não pode tiro de Taser no pneu É só na pessoa, tá ligado? Ah, mirou no piloto, tranquilo Mirou no P2, tranquilo Aí é a estratégia de vocês Se vocês querem derrubar primeiro o P1, P2, enfim Derrubou Nossa, oitava Primeira coisa Vocês vão tentar pegar a pessoa, obviamente Vai parar, vai pegar o seu que caiu Porque vocês não vão deixar ninguém pra trás Vamos dizer que o cara caiu e desmaiou Aí sim tá liberado você continuar na corrida Só se desmaiar, tá ligado? Se o cara te continuar ali de boa Você tem que parar pra pegar o cara que caiu Se a gente vê que continuou e o cara tá lá de boa Não tá desmaiado Da mesma forma aí vai sofrer penalização Beleza? Uso do Taser Somente na segunda volta Então a partir da segunda volta o Taser tá liberado Fechou? Quantas voltas vão ser? Cinco Então vocês vão dar cinco voltas Sendo que o uso do Taser é somente na segunda Usei o Taser na primeira volta A equipe toda tá desclassificada Entendeu? Então as regras são bem duras aí Pra vocês poderem cumprir de forma corretinha Então todo mundo entendeu as regras? Alguém quer que eu repita? Alguma específica? Todo mundo entendeu tudo? Maravilha Mota aí vai ser a EBF Vocês já tiveram oportunidade de trabalhar nelas aí e tal Tuná, Chipá Enfim A minha preta, né? Obviamente que Por exemplo, vocês estão seguindo lá o percurso Vocês foram e saíram Foram meio que obrigados pela gravidade a sair do percurso Foi lá, saiu do percurso Caiu Opa Você vai voltar pra trilha Automaticamente E continuar o percurso Se eu ver que tipo O cara saiu do percurso por algum motivo E continuou fora E pegou uma vantagem com isso Essa moto vai ser desclassificada Entendeu? Então fiquem ligados aí Que a gente vai ter helicópteros aí Sobrevoando o percurso Pra poder estar identificando aí erros Maravilha? Então é isso, pessoal O princípio vai ser dessa forma Eu vou levar vocês agora aí pro local Ui, parei que eu tô me ligando Tá É... Vou levar vocês aí pro local do percurso E... Literalmente aí que vença o melhor Depois disso A gente vai dar um tempo aí pra vocês Irem no hospital Socorrer quem desmaiar e tal E logo após a gente vai começar a segunda etapa de hoje E a última, né? Real, né? A segunda e a última etapa Beleza? Alguém tem dúvida? Só ali Se caiu um da moto E desmaiar o P2 O que acontece? Se desmaiar você dá sequência É, se desmaiar você dá sequência Se cair só tem que pegar de volta Por exemplo Tá o P1 e o P2 na moto O cara foi Deu uma tesla no P1 O P1 caiu e desmaiou O P2 dessa moto Pode assumir o P1 e continuar na corrida Mas aí Vai ter que ter consequência Se ele não chegar com o P2, né? Porque, tipo Não, então A única regra é essa Ele pode chegar sozinho Mas o cara que tava com ele Tem que estar desmaiado, tá ligado? Então, mas Se o cara estiver vivo Ele é obrigado a ir lá e buscar o cara Porque assim Querendo ou não Se o cara estiver com pouca imunidade E desmaiar Ele não parar pra pegar o cara Ele vai ganhar tempo Então Ele não chegar com o P2 dele Vai ter que ter alguma desvantagem Então, ele pode até ganhar um tempo Mas ele fica com a desvantagem O P1 não pode atirar Então se ele tá como o P1 Ele só vai tomar Mas o carro com duas Dois caras Não alcança Não alcança Só com É Só o P1 Agora é deixar os dois atirar Então Vamos botar em cache essa regra aí O que vocês acham Eu acho que Se desmaiar o P2 Tem que ser desclassificado É só deixar só Se chegar os dois Só chegar os dois É A moto é desclassificada Se não chegar os dois É Vocês entendem que Tipo assim Perdeu um cara Sim Eu tô falando de desmaiar, né Aí tipo Acaba a parada pra essa moto Então É isso que vocês querem Sim Essa moto Automaticamente tem que se abandonar A corrida E aí O que vocês acham? Pode ser É isso É isso Tá Então se ambas as partes Estão de acordo aí Então a gente tá alterando Essa regra aí Então a partir de agora A regra vai ser É Um participante Seja P1 ou P2 Desmaiou Automaticamente Essa moto tem que sair Da corrida Fechou? Mec É Ó E outro ponto, né Saiu da corrida, mano Não é pra ficar atrapalhando Indo devagarinho Durante o percurso Você sai do percurso E pode até Pegar o carinha Que tá com vocês Ficar com o carinha Que tá com vocês Até terminar Pra depois se ocorrer eles Mas não fica na pista Se eu ver gente Que foi desclassificado Né Dessa forma aí E atrapalhando na pista A equipe toda Também vai ser desclassificada Entendeu? Aí já é uma conduta errada Fechou? Ó É outro? É isso Então Os pilotos aí Os copilotos aí O copiloto Todo mundo que for ficar de P2 Faz uma fila aqui Que eu vou passar Que gostoso Vai lá rápido Pega lá Faz a fila aí Faz a fila aí Só lá na boca Se eu te perder Você fica assim Calma aí Que a volta Escolha é tua Ninho É que eu não sei se vai ser Vai ser morro Se for morro aí Eu não me garanto Eu te perder isso Obrigado Seixo O que é isso? Ai Bora eu ir Bora eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu ir É vai vai É vai 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 É vai 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 Vem da cara Bora eu ir Bora eu ir Ô Fazer uma pergunta Tem como vocês colocar um telão aqui Pra gente ficar vendo também? Tem 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 Eu preciso ver Não vou conseguir ver meus amigos daqui de baixo Tá muito longe Ai vinha reclamada Eu acho que ela tá pesada nos caras E essa é a música que eu vou lançar meu filho Vou lançar a música depois dessa corrida Vamos lá pessoal Bora 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 Nossa véi que ficou frio agora Vamos todo mundo pra lá Tem um lugarzinho que vocês ficam parados lá Caraca Caraca Vai também no Todo mundo parceiro TH tem um carro aqui Vai de moto pô Carro é foda Sai daqui idiota Deixa ele no P1 Ai Calico Tá frio mano Aliás Eli Muito obrigado pelas experiências Pincel Luzunio Leal Diego Alves Esse aí só eu dá pra notar Eu tenho que dar um jeito na minha vida Ah Esse aí sou eu Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida Aí o moleque tava jogando futebol Tá ligado Ela em cima Calma Deixa eu falar Deixa eu falar Calma Aí tava jogando bola Tá ligado Aí te brigou Em cima do monte? Do monte? Não, não Não é em cima não É em cima do monte? Do monte? Não é em cima do monte? Vai ficar batendo em você Vai tão brabo que corre mais com uma cuma Não grite, Yasmin Fica aí se achando o tanto que tem dinheiro E não tem dinheiro pra comprar um microfone Bom carniço Yasmin tu jaga Ô BK, a gente não tava aqui O começo da corrida é aonde? Onde é o final dela? Não sei, ele ainda não repassou o circuito Eu já tô ali o Zanotti Deixa só ele mostrar pra nós aqui Se alguém bater na minha bunda Que eu vou ficar puto, filho Vixe Falei brincando, né, cara Tu gosta de tapinha É... Mano, acho que eu tô tendo hipotermia, tropa A linha São seis motos, né A linha três fileiras Tipo, uma da Turquinha e do Balavô Aí a segunda fileira Uma da Turquinha e do Balavô Terceira fileira, uma da Turquinha e do Balavô Dois em dois aí Ué, então fica nós três na frente Deixa esse ladrão atrás Ô Burrão, não tem dois ainda não? Vocês são bonitões Isso, dois aqui Ó, um Turquinha e do Balavô aqui Treme não, hein, de novo não, hein Ai, é tu que eu quero, birutinha Ai, birutinha Treme não, hein De novo Relaxa, birutinha É tu mesmo que eu quero E lá atrás a Turquinha e do Balavô É uma fila, pessoal De duas pessoas De dois, duas motos Um atrás do outro Um atrás do outro Não rela na minha moto não, tio Não rela na minha moto não Cabelinho Tu quer que eu rapesse teu cabelo agora Na pressa tua barba, sua comédia Aponta esse dedinho Não, pra ver se não arranca e bota na tua bunda Roda até Vamos ver, birutinha É, birutinha Vai sobrar pra mim, véi, que tô em último, mano Amém Nossa senhora A rota tá onde? Eu vou passar agora Caraca, eu tô com muito frio, véi Tu vai ser o primeiro que vai cair, ó Que tá mostrando o dedo Aê, esse daí é fã do ZNS Ficou com vergonha Até tirou o cordão, ó Até ficou com vergonha Ele agora tirou até o cordão Que foi voado Fã do ZNS Que Ls, você Caramba, é fã, pô Tá usando o cordão de cara Porra, é de Ls Vai ter que tomar no cu Aí você tem que falar com o seu parceiro Que é fã, hein, irmão Cadê o Turco? Responde, gente, esse sandal não Pode deixar aí Tropa do sandal, hein Tropa do sandal Cadê o Turco? O bagulho só acaba quando termina, viu, chefe? Cês tão apitando muito pra quem não faz nada, mano Exatamente Vai que sai o bagulho lá de novo? O final da corrida é onde, BK? Ele viu birutilado, ele foi chefe, parece Eles vão colocar lá no... Cadê o Turco? O e-mail, o escorre, esqueça Do... Me aviso, aviso Meu Deus Toma cuidado, viu, Turcos Pra vocês não lerem de coração Mano, eu vou ficar aqui sim, eu achei melhor a gente ver Chegando do que... Já tomou som, eu tô até esperto ML de P2, puta que parha Confia... Oxi, Fufu Só aprendiz Cês têm que estar lá do outro lado, lá, ó É, é, é o contrário Melhor de P1, né? Cadê tu Yasmin? Lerdão, hein? Sim, fã dos ENS, velho Foda, viu Cadê? Que ENS? Ela tá aqui, isso aí Pô, não tô com muito frio Tá falando merda já, pai Tá puta, tá puta Tá carente, coitado Tirou o ENS e colocou da Turquia, é fã Pessoal, vou colocar lá e vou dar um tempinho pra vocês analisarem a rota, tá? Não tô entendendo mais nada O boné tá de P1 O MR tá de P2 Ah, não relaxa Relaxa, vai com tudo Eu não tô entendendo mais nada Confia, oxi Agora pronto Eu que não tô te entendendo, Fufu Que pariu Ó Uma dica pra vocês Se vocês dão aqui Marca lá a entrada do túnel Tá vendo aquela reação lá? Ali é um túnel Se vocês marcar ali a entrada do túnel Vocês conseguem pegar daqui até a entrada do túnel Aí, do túnel até aqui Vocês só vão conseguir a partir da metade do túnel pra marcar Aí vocês ficam fazendo isso Aí pode ser o P2 que pode ficar marcando pelo P1, entendeu? Entendeu, Aninha? Marca, tu marca Ah, mas acho que é até aqui, ó Calma aí, tira a marcação Deixa eu pensar um negócio Ah não, tem que sair aqui mesmo É, daí depois vou ficar Chegar lá, tu marca em barco Eu marca aqui onde a gente está Pegou a visão da Amy Pegou a visão da Amy Isso Ó Caraca, velho Tô muito fio, velho Minha nossa senhora Sim, sim, sim Quando tiver na metade eu já marco Ó, presta atenção a todo mundo aqui Presta atenção a todo mundo aqui Marca um pouco antes Marca tipo ali pela curva a flecha Tá, pessoal, vamo lá Vamo lá Presta atenção a todo mundo aqui Sai fora, pô Tiro de Tazer Somente a partir da segunda volta Esse daqui é o marco de largada Da segunda volta, né? Tá Vão ser quantas voltas ao todo? Cinco, cinco voltas Tá Então assim, vocês vão sair daqui Vão dar um voltão Passou por aqui Literalmente vocês já estão na segunda volta Então a partir do momento que vocês passam por aqui Já tá liberado Entendeu? Pegou a visão? Então assim, literalmente Vocês vão ter uma volta de aquecimento Passou por aqui pela segunda Vocês vão ter quatro voltas Com o Tazer liberado Aí é daquele jeitão lá Caiu, desmaiou A moto sai do circuito Fechou? Mec Dúvidas? Não, né? Não Vocês querem ter mais um tempinho Pra olhar lá o circuito? Tô com muito honrado Bora descer Tô me segurando Tô me segurando vocês aqui embaixo Daqui 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 Não tem rosado? Só Só um segundo O que daqui é só reta Não tem nem... Ô, qual foi? Vai, é o sinal do tiro Bora, tropa Deixa o like Ai, eu tô com medo Tem que confiar no M Pra marcar Pegou a visão então, né? Pra marcar Peguei Peguei Ah, 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 ah Liminei Ah, 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 ah Tá, pessoal Tá todo mundo preparado aí? Coisa? Não Ó Eu vou dar uma rajada pro alto E vai tá liberado Maravilha? Maravilha Maravilha Isso Não Não tá faltando ninguém aqui não, né? Dá uma aí, não viu? Que lá, o Tiquinho Fred Vai passando a visão se tem que ir devagar ou não pra galera É bom Descida e pá Aqui vem vindo um pouco de vagabundo, tá ligado? Tem curva Aqui vem devagar, vamos Desacelera Nossa, tem tevos ainda Caiu? Perdimos dois Morremos, morremos, morremos Vem um pouco devagar quando estiver chegando na próxima volta, tá ligado? Tem muito bagulho aqui que é tipo penhacho Quando você estiver chegando mais ou menos uns Prepara pra marcar Dá pra ir, tá ligado? Ó, tá dando o contrário, cê viu, né? Mas eu tô marcando Depois do turnê vai marcar Foi, foi, foi Mantém, mantém A gente tá muito na frente, tá ligado? Cê, tua moto ainda tá, né? Quem perdemos foi o Bonazinho, não foi? Sim Tá, aqui cê vai Quando cê estiver vindo na segunda volta Cê vem um pouco devagar que é no penhacho, tá ligado? Tem umas pedras, tem um bagulho aqui É o jeito que não cair O Taser já vale na segunda, né? Isso, já vale na segunda Quando cê estiver chegando próximo aqui Vem um pouco devagar que é no penhacho, tá ligado? Vai liberar, vai liberar, Amy Vai liberar o Taser Sai da frente, porra Levanta, levanta, levanta Calma, 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 calma Não consigo, não tenho tempo Vamos Outro, 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 outro Tá prensado ele Tá atrás, tá atrás, tá atrás, Amy Tá atrás de C Nossa, eu fiquei sem mira, velho Tá ligado? Uhum Cateou, mano Marca pra mim, Amy Um, um, um Tem bandagem em tu? Não Ah, se você é melhor Sério? Uhum Papo reto? Não tem Não tem, mano Marca pra mim Tá marcado, tá marcado Tá vendo não? Tá certo Calma, mano Nossa Calma Vocês estão bem? Estão bem, estão bem Isso aqui, ó Tá sucateado, doutor? Não, agora voltou Estava naquela hora Tá sucateado, doutor? Tá sucateado, doutor? Não, agora voltou Não, agora voltou Não, agora voltou Ele foi errado Não, porque às vezes a gente não concorra com o caminho também, né? Tem isso? Ele já tá atrás Ele já tá atrás Ele pulou o caminho, com certeza Tá muito atrás? Tá um pouco pra trás Tá um pouco pra trás Desmaiar Desmaiaram Desmaiaram? Desmaiaram? Eles desceram com tudo no morro, tá ligado? Ô, C4, vocês têm gase? Tem, tem Então, então encosta aí, mano Porque o M vai desmaiar Tá longe? Tô pertinho de você Quase alcançando aqui, velho Tá atrás? É a gente, é a gente Gase no chão Vou jogar gase no chão Safe Aqui, aqui, aqui Vai, vai Jogou já? Aqui, aqui Pegou, pegou, pegou Vai, vai Tem que se afastar, se afastar Os caras tão vindo, irmão Vai, vai, vai Vai dar a teaser Confio, desmai Cuidado, cuidado Só mais você, só mais você Só mais você, moleque Só mais vo... Ai Safe Calma, calma Tá mech, tá mech, tá mech Calma, calma, calma Nossa, mas ele tomou, mas ele não caiu, velho Bora Esse não era aquele moleque Não era aquele tal daquele birutinha Era os outros, viu Eles provavelmente tinham caído Era os outros? Era os outros, aham Os que estavam na frente Não, mas eu acho que eles estavam atrás, mano Não sei se eles estavam na frente Então, eram os que estavam na frente Mas eles podem ter caído Feito alguma coisa, tá ligado Ou eles deram a volta, mano Ele não tem como eles tavam a volta à frente, eu acho Tá ligado Ou tem, sei lá, também, mano Não tem como não, BK Tá doido A distância é muita coisa, tá ligado Pra eles deram a volta E ainda passar, gente Cerrou Eu acho que alguém caiu ali na cor, vai ver Será? Será? Faz certeza Eu acho que é o lugar de moto Não foi você, não O parque foi os caras Tem os caras colados com vocês ou não? Eu nem tô vendo os caras da frente Não, BK Eles estão muito rápidos BK Se solver Tá porra Vocês estão 11 segundos atrás Nossa senhora Nossa senhora Só tem um bala lenta na corrida O resto é vocês dois Sério? Os caras não chegam aqui ainda Ó, dá pra ficar um pra trás E dar taser, tá ligado? É Isso é É isso que eu ia falar Mas o bala lenta tá na frente de vocês Então, se um ficar pra trás Ele pode atrasar o outro cara dando três Entendeu? Vou até matar É, só que eu tenho que dar uma freada bastante E tá em qual... Em qual... Na maior que tem um ponto Tá na quarta É só isso, é só isso Os bala lenta tudo caiu Os bala lenta chegou aqui agora É os únicos É os únicos esse aí, John? Não, não, não Os únicos Os que chegou aqui Já tá fora também Só tem um bala lenta agora com vocês Mas por que ele tá fora? Acho que o... O P2 bala lenta dele morreu Ó, o outro bala lenta tá só desindo na corrida, viu? Safe Ninguém pode fazer isso, né? Tem ninguém na moto? C4 Pode manter Não para não, tá? Vamos tentar te alcançar Você já passou pelo túnel? Já, já Tá passando agora Então a gente não tá tão longe, tá? Sim Martei Tem que avisar pro... O cara que tá fazendo esse bagulho Pra... Esse cara da bala lenta Não continuar Fica sozinho Talvez ele pode atrapalhar Será que não? Mas bem que ele não tem taser também, né? Falou que tava desqualificado É, desqualificado É verdade O P2 dele morreu, entendeu? Sim De novo, velho Ah, hein? Foi aqui, ó Aqueles coisão Eles estão aqui embaixo Foi Horrível Horrível Essa couve é a mais traiçoeira, mano Sim Tô tentando ir na bala Ele voltou aqui agora, viu? Voltou não Agora tem outro balamento aqui É o medo Ah, não É o que tá na frente de vocês É, o que tá na frente de vocês, viu? Só agora? Acabou de passar aqui Vocês estão Dois segundos atrás deles Doze segundos Ou vocês tem que fazer aquela Que foi passada aí, velho Dá uma freada Pra vocês acertarem ele E o C4 passar Então vou fazer isso Vou ficar esperando aqui com o M Ele dá a volta Não espera pra não aparecer muito na cara Vai devagarzinho, entendeu? Será que eu posso voltar? Oxe, por que não tem? Não tinha regra Ah, mas vai ter choro Vai ter choro Vai ter regra É que tá na quarta volta Tem mais uma pra fazer Se o BK parar Só uma, é Ou eu paro Eu vou atrás dele, mano Tu vai devagarzinho Quando ele passar de busca Mano, é que eu já tô aqui Do lado da linha de chegada Porque se eu continuar devagarzinho Eu vou chegar na linha de chegada O jeito é voltar, tá ligado? Então, mas a linha Essa que vocês estão fazendo é qual? É a última já Ele tá na última Entendeu? Se eu passar Eu não tenho como alcançar ele Sacou? Você vai ter que voltar então Ah, eu volto aqui Aqui não tem regra Não tem como falar alguma coisa Vamos esperar ele numa curva Que é negativa, tá ligado? Não tem algum lugar Que seja mais estreito Sim, sim, sim Vamos esperar numa negativa aqui Tem o túnel O túnel lá é bem fechado É verdade? Se a gente fechar a saída do túnel A questão não é nem negativa Mas fechar É, fechar ele, ué Aí ele vai tacar um taser E vai passar Vamos manter naquela curva Vamos manter naquela curva lá Aquela que é traiçoeira, né? Uhum Pode bater pra morte Só lembrar aqui É tipo corrida mortal É por cima, acho, não? É tipo corrida da morte Vocês podem fazer até o cara desmaiar Até cair É, então tenta Arranpar os caras pra longe do morro Vamos ficar por aqui Porque eu não sei Onde é que é aquela curva lá Acho que só não pode descer da moto Deixa eu ter barulho de mato Ó, se der T-Z no P1 Tenta continuar dando pra acertar o P2 Quando vocês acertarem Se vocês acertarem Vocês podem ficar acertando com ele no chão, viu? Pra ele ficar mais bem blindado Pior que não deu, mano Pior que não deu Não a chama, mas não Deu não Não deu, mano A gente caiu aqui, tá ligado? Pra fora da trilha Tá, eles chegaram aqui Vamos chegar agora Acho que tem mais uma volta ainda, viu? Não sei É, pô, são cinco voltas Essa foi a quarta Agora é aqui É, eu também acho Não, acabou não Acabou não Então vamos atrás dele Vamos atrás dele Não, não Foi, 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 foi Eu acho que tem mais uma volta Ele parou, ele parou Ele parou, era quinta Ele parou, era quinta Mas querendo ou não Tem mais uma Ele só parou Porque os caras gringaram Parou, tá ligado? Não, não Acabou Acabou, acabou, acabou Era a última Ó, mas se liga Se liga, acabou, acabou Pode parar lá, C4 Vou fazer minha última volta Mano, assim Fim da corrida, beleza Volta lá, C4 Pode voltar Só que eles terminaram com um só A gente terminou com dois, tá ligado? Ah, agora é Mas é a mesma lógica Mas eu acho que é a mesma lógica de Tinha que terminar, tá ligado? Não, mas eu acho que é a mesma lógica Mas ontem Ontem a gente terminou com Um em primeiro, não foi? A gente tinha falado que era quem chegasse comigo Ah, foi? Ah, então não sei É, quem chegar primeiro dos trios ganhavam, entendeu? Pega Então nem vou finalizar a última volta, não Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Tá ligado Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Na saúde Não foi triste? Não, é que nós acabou de perder Uma competição Uma petição Mas vai ter segundo round aqui E nós vai amassar esses caras agora Porque esses caras só ganham Mano, só ganham bagulhinho de barco, de avião De não sei o que, tá ligado? Nós ganhamos na corrida, nós ganhamos na bala Tá ligado? Os caras só ganham os mais pá E aí é fácil também, entendeu? Então não, fala comigo Tá certo, não, é que eu queria saber do bagulho, entendeu? Ah, pode crer Então, você viu na minha mensageira? Vi, sim Tá, você quer, sei lá Dá pra desenrolar o... Tá, daqui pra mais tarde eu te ligo, fechou? Pode ser? Porque eu tô com meu patrão aqui Eu já passei a... Não, relaxa, eu passei já que eu ocupar ele ali Vai te desenrolar o bem bolado Coisa boa então Valeu, beijo É, rapaziada Eu achei que era quem tivesse mais moto 99 e 7 Batei 7 mil likes, tropa, bora Vem, falta 200 Não, não foi nem que eu saí disso não Pega alguém e moto ali, pega alguém e moto ali rapidão Vou te chamar no colônia Ah tá, não acho Ah, agora entendi o que você tá falando Esqueci de não olhar Visão, pessoal A situação é o seguinte Cadê os 3 aí? Já, devolve aí os 3 Ah, quebrinho já Sai fora É isso aí, Jô Acho que ele está chorando Afasta aí o... Minha estética Ah tá, minha mochila tá lotada Como é que é? Relaxa, depois devolve Tá, depois eu pego com vocês Bota lá no botão de vocês Que eu mando o menino lá buscar Ah, é pra botar, viu? É... Tá, situação Tá meio complicado pra gente agora A gente literalmente... Só tá 2 a 1 É... Para aí, para aí Para o barulho, para o barulho A gente ficou no tudo ou nada, tá ligado? Então, assim Próxima coisa aí, mano Não tem nem opção A gente tem que ganhar Tá ligado? Se a gente ganhar Aí literalmente empata A gente vai pro desempate Maravilha? Certo Mas, mano... Você sabe? Então, aí O desempate vai ser Uma parada hardcore, viu? Já falo pra tentar Garantir isso daí Porque vai ser muito difícil O desempate Mas, mano Sinceramente aí Acho que a próxima etapa aí Eu confio bastante em vocês Litoralmente aí Na minha visão Vocês são favoritos aí Beleza? Você quase Espera, na real Não, eu tomo Eu vou tomar um chale Rapidinho ali Pera aí, já volto Eu também Acho que eu também Vou ter que tomar um chale Estou apostando Meu dinheiro aí em vocês Deixa eu falar pra vocês É... Vão pro hospital aí Pode levar a moto Guardar Vão pro hospital Fica de boa É... Nessa etapa aí Próxima etapa Vai ser liberado Usa aí de gás E tal Então já se prepara É... Deixa eu pegar aqui Nessa não podia, não? É, na teoria não, né? Mas também não tinha regra Então... É isso Na próxima vai ter Essa regra mais explícita Deixa eu só mandar aqui Ligar pro trouxa do Lumpa A gente vai combinar um negócio aqui Acho aqui também Tá bom Botar pro telefone descarregado Acaba todo saltitante aí Pareceu um palumpa Ah, 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 ah Ah, ah, ah Cês querem quanto c4 hoje, rapaziada? 15? Certo Faz sozinho Pode ser, pode ser, pode ser Ah, 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 ah Oh, tem que ajudar os nossos Que desmaiam aí, Patino Como vai fazer? Já foram buscar, já Já foram buscar Não, não foram não Não foram não Que eles mandam lock, não Ué? Eles tão desmaiados Como é que os caras Vão mandar lock, mano? Acho que já socorreram lá, gente Certeza? Então, eu pedi pra mandar lock Eles não mandaram ainda Vou ter certeza agora aqui Não chegou lock pra ninguém aí? Veio o 0-1 Chegou, chegou, chegou Aqui tem Aí chegou aí pro 0-1 aí, ó É Vai ter que trazer ele com a corda aqui? Como é que vai se levar? Vai lá no hospital? Como é que é? Oi, só um segundo, rapidinho Tá Acho que vamos lá buscar Acho que talvez isso Trajou em pé, entendeu? Deixa eu só combinar aqui Fala, e aí? Tá feliz por ter ganhado? É, alegria de pobre dura pouco Vai ganhar porra nenhuma Deixa eu te falar a parada É... Todo mundo pobre De cidade Como é que a gente vai fazer a parada aí? Armamento G3, tá tendo aí desse lado? Tô sabendo que o bagulho tá meio pobre Desse lado aí, tá ligado? Todo mundo pobre Ah é? Tá sem arma? Todo mundo pobre Se você quiser, eu te vendo as armas, velho Que aqui tá tendo, viu? Todo mundo pobre Tô sabendo que a cubra tá falhinha Se quiser me vender essa bomba Eu compro aí 1,99 Vai querer? Esse cara tá um farpante Enquanto o nosso tá desmaiado Tá Ah, tá tendo, né? É, pegou de mim, né? O melhor vendedor de arma aí, né? É isso É bom É bom que vocês estão trabalhando como reciclagem, né, velho? Garantificado Tá sabendo, tá sabendo Entendi, G3zinho Daquele padrão Acho que é Acho que é E aí, pessoal 15, 15 ou 20? Boa, né? Quanto puder? Eles tem 20? É, porque eu não vi que eles tem 20, não É, então, né? Eles tem 20 aí, do lado de vocês? Tem dois dormindo ali Vai ser aonde? Eu vou mandar a Loki certinho Faz o seguinte Peço pro pessoal aí Se organizar Pegar as paradas e tal Ficar na atividade Eu marco a Loki Aí vai todo mundo lá Ó G3 É PTzinha, né? Hum A gente vê lá A gente combina lá direitinho Ó Deixa eu falar G3 silenciado, tá? Pra a gente não ter problema com os coxas Maravilha Se quiser a gente vem dos ataques pra ele G3 silenciado Ah, olha só Tá podendo usar bagulho de médico, tá? Se tiver kit, os caralho lá fora Pode usar Gaze Aí é o que tiver aí, mano É É, meu lado é que não... É isso, é isso Valeu Vai ter que buscar o menor lá com a corda, né? Quem tem corda aí, rapaziada? Vamos aí, já utilizar lá Você tem? Tem luz? Tem aqui Tem o chuve aqui Deixa eu ver aqui no meu bolso O lobo é tão ruim que nem levantou os nele ainda Devagar Eu trago eles pra cá? Não, daqui vocês já podem, tipo, levar pro hospital É, já vai se planejando Pega a arma Entendeu? Bezão É, a arma, como é que vai ser? Você vai vender? Vocês estão com quantas lá? Ah, mano... Era pra tá com o monta não, viu? Você ia vender pra gente G3 não tem nenhuma, na verdade G3 tem nada Nem um monte Você me fode, viu? Ué? Você não tem que comprar? Não, eu vou falar que o bagulho é... Não tenta contra a Turquia Nós é uma família